Gente, olha só, o Ministério da Saúde confirmou a compra de mais de 12 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Os imunizantes devem chegar à população nos próximos 15 dias, se trata da versão mais atualizada, viu, desse imunizante. Ao vivo, a Bruna Leão tem mais informações pra gente. Vem pra cá, Bruna, bom dia pra você mais uma vez. Quais os detalhes a respeito dessa nova leva aí de imunizantes? É contigo. Oi, bom dia, Trace, bom dia a você que está em casa, é isso mesmo, vão chegar os novos imunizantes, né, daqui a cerca de 15 dias vão chegar ao Brasil. Pra chegar até aqui o Piauí vai demorar mais um pouquinho, porque tem todos os trâmites, né, que são feitos pelo Ministério da Saúde. Hoje, de acordo com a pasta, né, foi feita a compra emergencial em dezembro de 2023, quando a Anvisa aprovou, né, a versão, o uso da versão mais atualizada. Quem vai explicar melhor pra gente sobre esse assunto é o professor Osmar de Oliveira Cardoso, do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da UFP. Bom dia, professor Osmar. Eu queria que o senhor explicasse pra gente sobre como vai ser o procedimento, né, Quem é que vai poder tomar essa versão mais atualizada? Bom dia. Na realidade, é uma ótima notícia, né, essa nova vacina, chamada Spike Vax, ela vai poder tomar em todas as pessoas. Então, ela tem a versão desde criança, desde 28 dias, até os adultos. Claro que isso vai ter a dose de criança e a dose de adulto. E, inclusive, ela não precisa de ter uma vacinação prévia. Mas, por exemplo, pra adulto, como quase todo mundo já tomou pelo menos a primeira, a segunda dose, ela já, ela pode ser já aplicada, né, depois de mais ou menos três meses da última. Mas, como todo mundo já tomou, já faz um bom tempo, então nós estamos praticamente todos aptos a tomar essa nova dose. E o que que ela é de importante? Porque ela já é atualizada com a nova cepa que a gente já tinha em 2023, que é a taula XBB, é uma outra nova cepa. E ela, então, tá apta, ela foi programada já pra pegar essa cepa. Portanto, a proteção fica maior. E aí, como sempre, é importante, a gente precisa ir vacinar. E, infelizmente, a COVID ainda mata mais do que a dengue. Então, a gente tem falado muito da dengue e tem que tomar cuidado com a dengue, claro. Mas, ainda, a COVID mata mais. Então, a gente precisa tomar vacina contra a COVID. Com certeza. Então, a vacina da COVID vai ser como a da gripe, né? A gente vai ter atualizações aí todo ano? É, como a gente já tinha previsto já há bastante tempo, né? Conforme as novas cepas vão aparecendo, as novas vacinas vão aparecendo. E, provavelmente, vai ser mais uma vacina do calendário anual. E a gente, todo ano, com vacina da gripe, vai vacinar de COVID. Inclusive, reforçando que as pessoas têm uma cobertura baixa da própria gripe. Então, a gente tem só 11% dos adultos que tomaram vacina da gripe. Então, também é um reforço pra gente tomar vacina de COVID e tomar vacina da gripe, pra gente evitar esses agravos. Muito obrigada, professor, pelas informações. É isso, Três. Lembrando que a gente tá aí com a vacina da gripe disponível, né? Como ele bem explicou, apenas 22% das pessoas tomaram. E fica aí de alerta pra que também tomem a vacina da COVID-19. Por enquanto, essas são as informações. Volto com você aí no estúdio. É isso, gente. A mensagem é essa mesma. Vamos atualizar, finalizar esse ciclo de imunização. Combinado? Combinado?